Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Gibi Flix. Episódio de hoje, otimista e perseverante. Estou sentindo que hoje teria um dia lindo, cheio de boas surpresas e... Vou fechar a janela e começar tudo de novo, tudo bem? Episódio de hoje, Mônica em Amiguinha Fofoqueira. Aquela menina é uma decepção. Eu contei um monte de fofocas pra ela e ela não quis contar nenhuma fofoca sua pra mim. Episódio de hoje, Menina das Cavernas. Ai, a Mônica não pegou o espírito da época das cavernas. Ô, cachorrinho, você devia ter vergonha. Só porque eu ia pegar o seu ossinho, você rojou pra mim? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Episódio de hoje, Agora Baba Baby! Episódio de hoje, Mônica em Amiguinha Fofoqueira.